Olá, eu venho do futuro, venho de 2016. Ah, então o mundo não vai acabar em 2012. Oh, querida, tu vais desejar que o mundo tivesse acabado em 2012. Isto é em 2016. É, em 2016. Quando nós só nos queixávamos de famosos morrerem. Aí, 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 a mesma série. Em 2016, foi? Foi aquele ano de beira-mortos de famosos fichos. E também o ano da eleição do Trump e o Brexit e tal. Tudo começou aí, não é verdade? Tudo começou com a eleição do Trump. Estou com problemas de iluminação. Estou com problemas de salado o quê? Sabem que problemas é que estou a ter. Gástricos. Problemas gástricos, certamente. Gástricos? Em 2016 foi o meu ano de morrer depois o outro... em 2020 Governou o Chester. Prefeitando o Parque. Morreu o 15. Meu pai, gente. De 19. Seja o jor ikonico. Não foi o mesmo dia. Não foi o meu ano. Ok, acho que está a bombar, parece-me dar tudo. No Natal. No Natal, sim. Era a piada Last Christmas. Certo. Last Christmas. Ele e o Havana. Eu me molesto Christmas dele. Então o chat é que não está a funcionar, mas olha, merda. Temos pena. Sou do chat. Também ninguém está lá. Também ninguém está lá, não é verdade? Tem que ganhar a Broclo. Tem que ganhar o Broclo. A Broclo era só no Youtube. Me dámos plataforma. A Broclo cagou. Espera, não é no Youtube? Não, estamos na Twitch. Ah, no Twitch eu tenho que tocar a Youtube. Agora somos piada-fix. Vamos ficar. O Ninja. Não. Morais. Somos o Morais. Eu não tenho um f***ing clube a isso. Não sabes quem é o Morais? Não. Até eu sei quem é o Morais. E eu nunca sei nada. A maior estrela do Twitch Tuga. Não sei o que é o Morais. Eu não sei o que é o Morais. Eu conheço o Morais. Do Youtube. Do Youtube. Do Youtube. Eu vou buscar uma bebida que a minha vida não é isto. Já estou demasiado estressado. Ah, respira. Vamos jogar? Sim. Vamos jogar. Esse é o primeiro. Lembra que é esse jogo? Só eu que jogava aí. Era um jogo... Tu virá a dor em batida e leite. Tinhas que vir a caça. Tinhas que vir a caça. Tinhas que vir a caça. Tinhas que vir a caça e lix. Olha, porquê que sentaste tão longe da câmara, no Nauberto? Porque a câmara que vocês estão a ver não é a câmara que está a ser usada no... Ah, ok. Isto é só para vocês me estarem a ver, porque vocês estão a ver a cena, não é? Sim, sim. Mas... Está a aparecer na... Já estou-me cansado, estou cansado de explicar. E não acabei a explicação. Ah pá, mas isto assim é meio merda. Eu acho que isto para o Jackbox vamos ter de mudar para o Skype um dia. Agora não. Mas... Porquê? Não, porque eu não vos vejo como deve ser, pá. Quando eu faço share screen na merda do Google, eu não consigo... O que eu estou a ver... Imagina o 16 por 9, não é? Metade do ecrã é um quadrado cinzento a dizer que eu estou a fazer uma apresentação. E o resto são as câmaras. Eu não consigo tirar aquilo dali. O que tipo estraga-vos a vossa qualidade, vocês ficam com uma qualidade horrível. Estraga-me tudo. 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 O que? Estraga-me? Não, não. O meu Chrome. Estraga-me tudo. O Chrome às vezes tem estas coisas estúpidas. Não, não. É o Chrome. É. É o Chrome. 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 Vamos ter que usar o Safari então. Já vai no Safari. Estraga-me tudo. Eu quero que eu fico fecharem isto. Facto, facto. Facto, facto. Facto, facto. Facto, facto. Facto, facto. Vamos para algum destes ou nem para isso? Os alienos. Ai, eu vou ter que fechar isto tudo à força. São muito poucos. Se calhar vou-te por dentro de tudo. É, já somos poucos. Não funciona para lixar a tua estrela. As bases e voltas e voltas, não há de ser nada, já desisti da stream anyway. Aquilo já está as câmaras todas estragadas, todas as coisas, eu não percebo. Há de haver uma cena qualquer que seja fácil. Vou começar a usar aquele que o normal usa. O problema é que o programa muda sempre. A ordem das coisas, das imagens das pessoas. E isso atrofia depois. Eu vou usar aquele programa com o Nurmarco Lusapp. Não sei. Há um qualquer que dá para a malta entrar e sair e aquilo está tudo otimizado para estas merdas. É o StreamYard. É, então pronto, se calhar é. Há vários, eu uso o StreamYard. Mas se usares o gratuito, aparece lá em cima a dizer StreamYard. Há um que é pago, são 23€ por mês. Por 23€ por mês eu tinha o Disney+, o Netflix e o HBO. E não sobrava para ir ao Mac. O que eu estou a gostar é do Eddie ali. Gosto muito do Eddie. Já saiu o Eddie. Ah, já abandonou. E a Katia agora é só uma testa. E a Katia agora é só uma testa. Está-se bem, está-se bem. Quando a Katia, quando o Eddie voltar... Já tenho 31 anos. Estou só para ser que a testa. Já, mas a culpa não é tua. A culpa, pronto, olha. A culpa é da vida. A culpa é da vida. Olha, não estou a ver chato, não estou a ver nada. Se as pessoas estiverem aí coisas... Olha Luís, faz uma story o caralho. Faz alguma coisa, puto. Querem que eu faça alguma coisa? Agora, agora saí. Desculpa Leon. Há stories, a coisa... Já, saí da cena que isto... Estou a ouvir Nuno. Hã? Estás-me a ouvir? Eu vi que já tinhas entrado mas... Não, não estou a ouvir. Não me estás a ouvir? Estou-te a ouvir agora. Ok. Estava a dizer. Desculpa que eu vi que tinhas entrado. E eu desliguei a cena sem querer. Sim. Ah, ok. É só isso. Então eu saio. Já vou ao contrário. Sentimento Safari. Ah. Ok. Ok. Quero ver mais ecrãs. É o que eu quero. Para a minha vida. De certeza. É isso que faz falta. Sim. Eu consegui dividir isto como deve ser. O que muito precisa é de ecrãs. Chama o Pedro. Porque ele gosta muito de Jackbox. Tem. Está a chamar de Jackbox. Tem. Não está não. Ele foi para casa a Eva. Não é o Caldeira. É o Pedro Slumdog. Não gosta nada. O Pedro gosta muito de Jackbox. O Pedro no outro dia te mandou mensagem a perguntar. Não foi abaixo. O que? Ah, não. Não foi abaixo. Não, não. É que estou aqui a fazer umas coisas. Ok. Que estou a fazer mal. Gente. Estou a outra coisa. Merda. Porra. Já me enganei. Não é isto. O que é que tem visto filmes e séries? Ontem vimos um filme horrível. Não era horrível. Não era horrível. Era fraco. Qual? É fraco, mas eu gostei. Chamado The Photograph. Com a Issa Rae. Olha. Vou fazer uma bebida. E com o Lakeith Stanfield. Ok. Um filme romântico. Um filme romântico. Meio fraco. É lento. É lento. Olha o gás. Quem está aí? Eu é. Meio fraco. A Photograph. Estás-me a dizer que o Lake. Coz. Fez um filme fraco. Ah. Então. E a Issa Rae. Mais do que o Lakeith Stanfield. Fez um filme fraco. Agora vou-vos deixar de ouvir. Todo tipo na cozinha a falar com vocês. E o. Os micrófones. O coiso wireless. Não chega tão longe. Ok. Eu fiz maratona dos predators. Caralho. Dois maluco. Dois que? O predador. Os predadores. E os quatro. E então. A conclusão que descaste. O primeiro é o único que vale a pena ver. Não. O primeiro. Eu não gostei nada do primeiro. Hã? Não gostei nada do primeiro. Não gostaste do primeiro. Não gostaste do primeiro. O Schwarzenegger. Não. Não gostei. Não. Porquê? Gostas do. Do que o Adrian Brody. Bem podre. Gostei mais desse. Do que do primeiro. Ah. E sinceramente. O que eu preferi dos quatro. Foi o segundo. Leão Leão. A renegar. O puto Schwarzenegger. Muito mais. O que é que na. Na minha pessoa. Diz que eu sou fã do Schwarzenegger. O que é que ele haveria de ser né. Absolutamente nada. Eu também não sou fã do Schwarzenegger. Mas tipo. É o Schwarzenegger. Passa bem. É o Schwarzenegger. Tipo. Schwarzenegger. Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. Mas escreve Schwarzenegger. Ninguém sabe. Ninguém consegue escrever. S. 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 H. A. R. W. E. A. G. E. R. A. 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 e a palavra trabalhadores tem três pares de aspas. São aqueles trabalhadores, não é? São aqueles trabalhadores, sim. No Congo, o Congo foi praticamente o último país africano a ser colonizado, exatamente por causa disso. Porque os colonizadores tinham muito medo de entrar no Congo porque havia muitos animais selvagens malucos e as selvas eram muitas adiências. Qual dos Congos? É que há dois Congos. A República Central do Congo. Democrática. Democrática. Diz-me a cena, tu consegues ver o chat? Não consigo, vou dando uma olhada, sim. Ok, para. Caso aconteça alguma coisa. É que eu não consigo. Vai acontecer o ar da merda. Vai, vai, vai. Está tudo maluco com o chat, olha os todos malucos. Uuuu, patê, eu ia amos tu. Olha, é assim. Acho que não é fixo, estás a acusar. Essa atitude derrotista, essa atitude derrotista não está a permitir o amoco voar. É isso. É o problema. É isso. É o problema. Arranca lá com esta merda, que eu quero que achar, pá. Ai, quer jogar. Estamos aqui em Lanhã a falar sobre colonialismo. Um dia em que a extrema-direita saiu à rua. A sério, fala-se. Mais ou menos, porque foram para aí dez gatos. Já foram assim tão poucos. Pô, não. São umas 300 pessoas. Umas 300 pessoas. E não assim, são poucos. E estavam lá para eles, não é? E estavam lá para eles, não é? E aí, não faço sentido nenhum. Por quê? Por quê? Há pessoas muito burras. Ah, pois. Eu tenho determinado que vocês são, secretos, aliens. Dois. Por quê? Há dois aliens em cima. What the fuck? Você tem que ver com o safari. Queira os reacts? Tudo bem. Vou olhar para vocês. Dites para o Leon, pode fazer para o Carface à vontade. Já. Acai tinha alien. Já. Então, vi. Não. Eu vi que acai tinha um alien. E eu? Não. Estás a cuidar a ti próprio. Ai, cacete. Como é que eu vou fazer isto? Pois. Já estou, já. Já comece. Já comece. Já sei. Tenho uma ideia. Espero que seja compreendida por todos. O último filme que eu vi foi o Aliens. Comecei agora os Aliens. Mas porquê? Qual é a moca com essa saga agora? O que mais é eu de fazer? Ah, outras sagas mais fixas, talvez. Acho que se percebe. Recomenda-me. Tem que ser uma saga mesmo? E o propósito para os humanos era... Qualquer coisa é que tenha uns quantos filmes assim para eu poder estar a ver um planeta. Tá bom. Olha, tens o padrinho. Já me estou a foder. Apareceu-me... Draw... O que é que eu vou fazer então? É Mita. The Neverland. Não, ia por ser Wooden Shoes. Alguém meca ou... Já meca. Legal. As portas deição muitas. Yeah. Quem que votou? Quem que estava a votar em mim? Porquê que eu estou a votar no mar? Porquê que eu estava a adivinhar o sítio? O N é de Neverland. Ou como é que isso se lê? Este jogo vai ser agradável. Viste que dois alienos não faz sentido. Mas tu és um alien. Ah, se vai. Já estão a foder o jogo um gajo. Sad. Sad times. Sad times. Então, se não és tu o alien, é o Luís e o Alexandre. Ah, claro. Tem que ser. Já combinaram, meu caralho. Já. Fizemos um alien. Fácil. Estamos aqui, Irica. Quer dizer, ainda falta o leão, é verdade. Não sou eu. Isto só tem que ser sempre ele. Sim. Vens ser sempre tu. Sim, na cima de cima de cima de cima de cima. É, diz, escolhe aí uma merda qualquer, cara. Não sou eu. É, sim. Ei, não está aqui no próximo ano. Podemos ver. Já está, já está, já está. Veja. Vai rápido. Vai, 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 vai. Você tem sido escolhido para dar sua opinião. Respira a pergunta no seu dispositivo. Tá. Vou usar cartas. Gente, me engança, Mari. Fui aqui, Ada. Fui aqui, Ada. Mas ainda assim... A minha resposta não está errada. Fui aqui, Ada. Não, foi aqui, Ada. Agora tu é a gente aqui, Ada. É tudo aqui. É pá, é o Luís e o leão. Pois pá, a conversa do Luís é a mesma, até. É a mesma de sempre quando ela é alien. Por isso, ya. O quê? Estão a manter que vocês preferem ter calor do que frio? Eu prefiro ter calor hoje. Eles os dois, ya. É um faco. Eu gosto mais do verão do que do inverno. Ya. Isso eu tenho. Eu não percebo essas pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido. Me mandar a cheirar a mala e a suar que nem um cavalo. Tudo cheio de cinzento, tudo cheio de neve. Um gajo escorrega, um gajo que está se tornando a unidade. Cheio de neve. Pênis bosta. Eu acho que eu faço a mala com o calor. Eu não sei o nariz, porque eu tenho o nariz boda grande e quando está frio... É, eu também tenho o nariz boda grande e está-se bem como o meu nariz está-se bem. É, mas quando eu estou com um antigo boda calor, eu tenho que ficar mal disposto, meu. Ya, quando estás com o boda frio, mete só mais um casaco, cara. Ah, eu prefiro... Mas às vezes mais um casaco não dá. Eu prefiro calor do que frio. É, pá, ó Cátia, também não... E mais, o calor traz as alergias. Opa, está bem. Dores de cabeça, mas prefiro estar com o calor do que com o frio. Ya, tipo, estás com o calor. Está muito calor. Comes um califre. Não é bem assim, mas... Resulta. Bebes uma sémia à recebida. E tipo, o calor traz liberdade. Queremos estar na street. Tens vontade de estar... Estar ao ar livre, estás... Estar com os amigos, ouvir música fixe. É sede, o inverno é boi deprimente. Aposto que a puta da minha... Da minha prompter até não é sede. Também acho que fui enqueado. Agora estou a sentir. Agora são todos desaqueados. Sim, é tempo. Eu também. Aposto que quem meteu a cena no início, deixou lá. Esta bocaria. Dois aliens, quatro hacks. O que é isto? Pode estar a puta do jogo todo. Quem não é alien, sempre para dar respostas erradas e pronto. Não tem pior de nenhuma assim. Pior jogo. DROAMOSTER. Apareceu-me DROAMAN. DROAMOSTER. DROAMOSTER. Oh caralho. Estava a sentir. Deste que era um múmia. A múmia. Deste que era um múmia. Uma múmia. Ah, uma múmia. Agora disfarça. Agora disfarça. Aquilo é o gajo do Silent Hill. É o Pyramid Head. Está ali. É o pior monstro. É o monstro. Já sei. Já sei. Só tenho... Se mandarem com o cacete, já sabem. Vai dar merda. Não, não. Este é claramente o Luiz. Mantenham isso... Olhem, sou eu. Claramente o Luiz e a Alessandra também parece que é. Há um que é fatela. O Gascaner é fatela. Por isso que ainda não fizemos... Este. É o Luiz e o Prof. Leão. Já decidi. Fadaço. Por quê? A partir das melodias. Acho que é o Luiz e a Kátia. Ai não. A Kátia não. É a Kátia por acaso acho que não. Write an answer to the prompt on your device. Está-nos a escapar tipo alguma coisa neste jogo. Isto devia haver uma maneira qualquer tipo... Para eliminar pessoas. Eu acho que deve ter a ver com aquele jogo que nós não percebemos jogar. Olha. Olha. Nada destas... Nada destas respostas... Nenhuma resposta destas faz sentido. O que é que não faz sentido? É o Crash Bandicoot. Ou como é que aquilo diz? É um mega clássico. A gente curte Tetris. Olha. Mas eu fui aqueada. Que apareceu-me foi a tua pergunta. A pergunta que apareceu ao Luiz. O que é que te apareceu, Kátia? Apareceu-me... Qual foi o último vídeo ao jogo que eu tinha jogado? O que é que te apareceu, Luiz? É o jogo favorito. Foi. 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 Olha que foi. É o Leon, acredito. Luiz é Elion. É um minuto. Mas depois também... O Leon até pode ser o que é que ele pode saquear a ele. Você é uma merda. A sério. Isto não é nada. Eu jogo o Deaths. Por que é que eu escolheste o jogo? O que é que é um entreno? Não é um desastre. Este é o Fatela É sim Não escondi o Liberation Deck Ah então esta-se bem Não segue Não segue Se não for olha que se foda Vamos fazer esta merda Aonde é vamos ter que sentar o meu esquerdo Vamos ter todos camara Ou então Não podemos meter o leon nesse Tem que ser com boas inscrições Eu acho que todas estas respostas fazem sentido Mesmo a do leon Porque ele é meio macabro Obrigado Luís Isto faz todo sentido O que é que eu sou o leon Eu não te foda-se Parava claro Parava comigo que parava comigo queijo Apesar de eu gostar muito de queijo Eu não gosto de nada Não sei Não consigo Simba Desculpem O que é que se passa com o gato? Está a atacar um carro Um carro com o computador Um carro com o computador Adeus Eric Fica bem Porque eu não sei no meu gato Ele deve estar a dormir Ele deve estar a dormir Não pois não está no sentido do costume Era isso que eu estava a ver Olha no breco Olha no breco Um outro testo Você testou outra vez não posso responder O que é isto? Eu tenho certeza que está mal Como é que... Como é que... Como é que... Eu sei lá desenhaste da merda Já me enganei Isto não tem andu A vida está a correr mal hoje Hoje não está fixe Hoje não está fixe Hoje não está fixe Hoje não está fixe O gajo faz assim Eu não sei desenhar Não tem andu Não tem andu Não tem andu Não tem andu Só temos 3 minutos As minhas... As minhas... As minhas escritas estão... Como é que eu sou alien? As minhas escritas estão corretas Não tem andu O que é que é aquilo? O que é que é aquilo? Não conseguia tirar melhor É pois É que as minhas escritas estão corretas Boa 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 O que é que é isso? O que é que os minhas... Os sacos eram aqueles? Eram os sacos de dinheiro Poder de votar na C.L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Tem que ser pessoas a rejeitar o voto Não vou 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 Então o que é? É este gajo É este gajo Ele não É discriminação Discriminação Este jogo promove o racismo O que é que bota Leo? Eu Eu voto Leo também Este jogo vota Ficou aprovado nesta última pergunta Homofóbico e racista este jogo Sim Ok Time to vote Não concordo Vou votar Agora é que se vota Vou votar Vou votar neste jogo Ai tu queres ver Espero estejam felizes Espero estejam felizes Para as vossas escolhas Ok Eeeee 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 Toma O que é que eu disse não é? Olha ai eu ia mandar o coisa Olha ai Mandar o Riverdale Que trufas? Riverdale Riverdale Sim Eu acho que até estás demasiado adiantado Riverdale ficou bem da mão Ah ficou Olha olha Agora ficou bem da mão Não tipo Riverdale Eu cresci na primeira temporada Depois eles começaram a estragar a boi Foi depois da primeira Eu achei Não foi depois do primeiro episódio Quando toda a gente ficou envolvendo o crime organizado Quando toda a gente ficou envolvendo o crime organizado E começou a haver polos religiosos Foi criado Disconnect Quando começamos a causar a Gal King Olha para isto Já tens boas partes Tenho e não os tenho aqui A mão de semear Porque sou Uma puta Não é mal pena de microfone Ah desculpa Cuidado que esta caixa é frágil Tinha que matar o esquito 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 Ai meu Deus O que é isto? Não é porque nunca jogamos isto Já já É porque isto é uma grande merda Não tem nada de jeito Não já Já jogámos o Splitter Room Já É só jogámos O Madverse City também Que é do Rap Eita Bora fazer isto dos versos Eu nunca joguei este com vocês Pois Só jogámos tipo em casa Ah Este não é da fita Tem que saber escrever em inglês Mentira Não Também dá em português Não, também dá em português Então vá, bora O Splitter Room é giro Obrigado Porque este é o Splitter Room Também é fixe Não gosto do Splitter Room Estou Muito obrigado Não podia ter que me agir Aérea das desmontagens O que você tem? Mas neste jogo fazes o quê? É escrever rimas Temos de ter criatividade Sim, sim Mas dá para ser empurra O que importa é rimar 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 E mandar dicas fodidas O que importa é mandar dicas fodidas É uma batalha de rei Sim Estamos todos? 1,2,3,4,5,6,6 Sim 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 Dê leão Doors open em 3,2,1 Está tudo a aquecer Nós não ouvimos o som Eu estou a ouvir nada A parte seguinte do tutorial Eu não estou a ouvir Ah isto não Mais uma razão Desta merda Faça que adicionam Não faça já Deixa-me só ver aqui uma coisa Não faça Ah pá É um descone É um descone E se eu bastei É um descone 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 Pois pá, não vos consigo mandar som ou não Pois Mas deixa-te a garra Pronto Fernão. Já está aqui e depois nós vamos é ler as coisas. Chato. É pá, mas chato que merda pá. Olha, pronto, nunca mais usamos a coisa para o Jackbox. Ok? Ok. A Twitch. Não, não, a Twitch não. O meat. O carne. O fish. O que mais? Um... É, cara, vamos nos nossos. Uh... F*** Tchau. Não desesperas. Não desesperas. Porque você deveria. E a sua bedamar com isto? Também tomou o tabué. Não é que ainda por cima eu pus o meu nome. Estamos a jogar. Sim, tens 43 segundos. LOL Ai, isto em segundos. Estavas a dormir? Eu estou a carregar uns botões. Mas não está a acontecer nada. Sim, então deve fazer outras cenas no telefone. E o que? Oito, sete, seis... Não consigo. Cinco, quatro. Não estava a chegar, desculpem. Não é? Não sei nada. Não pude responder. Estavas para tentar comentar alguma cena do assunto. E há um que eu não respondi. Eu não respondi a nada. O Alex também não respondeu a nenhum, por isso está a ser bem. Eu vou contar quem? Eu vou contar o Eddie. Eu vou contar o Leão. Horrível. Rimas horríveis. É para ler as rimas, Eddie. Dá-lhe. Listen to the rap. When I sense danger, I start to have granger. My body is... My brain is full of Chinese. Eu nem pude votar. Acho que isto apareceu. É no fim, é no fim. Ah, ok. Trying to catch me is a wild goose fornicado. Porque os gansos nunca param de andar. Os gansos, era gansos. I'm flying high like some kind of eagle. Porque eu não ando com o focinho no chão. Beagle. Ficou. Get it. Alright, thanks. Ok, now the battle is over. Get the bars boys! Yeah, yeah. Tu fizeste um mix de Fatunga. Eu não estava a perceber isto. É mais forte. Forte. Bars. Um bocado de miki em Ares. Olha pelo meu deve estar horrível. Calma, Alce. Bars. Focinho no crazy tipo... Beagle a fish. Aquela ultima foi... A fish. Mano. A seguir já faço rimas em português. Que horror! Vamos ver o que é que acontece aqui. O que? Vem, tens de fazer a rima. O que? Mas isto... Ah, isto estava a fazer que a gente não estava lá escrito, ok. 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 Estiveste bem. Sim, eu. Está fixe. Fails totales. Fails totales. Vamos ver quantos votos negativos eu recebo. Quando estou no microfone, você é melhor olhar. Mas eu desculpe. Como é que vai? É tudo certo para mim. Eu não percebi o que aquilo estava a fazer. Tínhamos que rimar com a de cima. Vou dar o ponto a Cátia porque ela escreveu. Estava com atenção. Estava com atenção. Estava a mandar mensagens no Face. Estava com atenção. Estava com atenção. Vira Alexandre. Estava com atenção. 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 Eu te esperei. Eu te esperei. Eu te esperei. Você sabe alguma palavra que rima com espátula? Sabe, mas não sabe. Oi! Drácula! Meio! Mas vocês... Vocês são os... Traidores. Estou no Nuno. Estou no Nuno. Estou no Nuno. A primeira? A segunda é que estava na... Estava na... Mas a primeira é ser o melhor. Ok, vamos lá. Estou no Nuno. Estou simbólicou. ... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que ela era mesmo uma americana ou era alguém que eles os conheciam no gozo. Eu acho que ela percebeu o que nós dizíamos. O que é que vocês acham sobre o namorar com o agricultor? O que é que vocês acham sobre o namorar com o agricultor? Acho parvo. Nunca vi na vida. Pois, também não. Eu nunca vi um episódio, mas pelo nome, acho parvo. Está a dar agora. Tem gajo, vamos pelo menos. Um mês, colega minha também. Não, este é novo. Olha, está toda a gente, está aqui a dizer que sou vi, porque tenho que responder. Já, já, mete... Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, gajo. Vocês me assistem? Dá-lhe, 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 dá-lhe. Não é que eu estava nessa manhã. Dá-lhe, gajo. Eu viam até todo esse programa. Tanto... Tinha um dado gigante e ficava chepeado porque tu nunca foi à minha escola. Eu viava aquele porque aquilo parava a programação que eu queria ver, enchia buraco por tempo na grelha e depois quando aquilo terminava e vinha o que eu queria ver era a hora da missa e eu não podia ver. Tínhas que ir à missa. cuestión de ir à missa. Ou dois pais queriam ver a missa desta vez. tudo, eu tinha a ir à missa. Tinha a ir à missa... Então era para aí uma, nem faço ideia quanto tempo é que o Dádio ia ajudar, porque aquele para mim apareceu duas horas em puto, depois quando finalmente chegava a hora de Spore Rangers do Pokémon e do Digimon, que era o que eu queria realmente ver, não. Aí eu ia à missa. Quantos anos tens Pedro? 27. Não sabia. Por que estava a minha plantela se não vai ajudar a ligar? Acho que não era uma chegada. Por acaso já devia ir. Quantos anos tens Cátia? Tenho 20. Oh meu Deus, que eu estou tão velha. Não conseguia responder outra vez. Como é que não respondas Cátia? Por que estava a pensar? Por que isto é complicado de pensar? Ok, escolha o favorito. Não foi, menos mal. O seu próximo propósito é... O seu próximo à noite, o nosso Palácio nos chama Blank Monument. Viva o voto! Ahhh... Pandering. De bom! Pôrra! Irresulta! Irresulta! Está a perceber? Tu é que não sabes... Como é que 탄cione... O que é isso? É hora de votar! Boa, boa, Leão! Ganhaste esta! Como assim? Como é que eu estou? Estás pensando que é melhor! Não disse que ganhaste! Não disse que ganhaste! E te lares-te nos ursos todos! Tinha que ser com outro parido! Tem que ser com um restaurante de comida onde os trabalhadores não usam pantas! É hora de votar! Ai, isso te mandou! Ai, agora pensa! Como é que eu vim de melar um sininho? Isso é a melhor piada que eu fiz na vida! É pra homem! Tomem de ir em trabalho! Rinha de copa? Ah, isso é jokers Os jokers são os dos cavalos, não é? Sim São batalhas Eu gosto muito do... da honestidade deste Eu não sei nenhum, não sei o que é que estão a falar Soltei Como não? Joko Faredes Quem é o Joko Faredes? Exato Mas 100% que é um gajo que vende casas e o caralho É o Joko Faredes Imagina o cartaz da Remax Consegues imaginar lá o nome Joko Faredes com uma foto do Joko Faredes São janelas Os é janelas Mas setores Seis lá Os juros Inscreva-se Joko Faredes Também Das O que é isso? Ai, a primeira é péssima Estou com criatividade certa A primeira é a coisa que diz depois de fome na igreja Ok, escolha o seu favorito Estou com criatividade 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 Eu e o Luís Abrir Uau Entrou com criatividade Em so safety Estou com criatividade Estou com criatividade провер定 Estou com criatividade Estou07 Tristeliz El que se vulnera Vêm agora Es para Quem respondeu Drinking me devia dar uma enxapada. Agora tive de estar errado de sereias que não é assim tão bom. Drinking é um fã. O que eu estava a pensar? O tempo foi, olha vai Drinking. O que? O que há? O que há? É esta, esta está boa. É a vagina. A tua não está mal, hein? É a vagina. É a vagina. Devia ter dito a usada do professor da community. Como é que eu chamo? Caligóris. 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 É que na minha tuna temos estes nomes. Cabe-me à espera que entrasse uma Eva para algo que tinha a ser Gina. Temos uma flipa-saxe. E o bono raiz. 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 E aí, horrível, que eu escrevi. Horrível, absolutamente horrível, não votem em mim, por favor. Pior coisa de cima. Com uma pilas limpas. Que é pila linda. Que é pila linda. Delícia. Abreviatura, vocês também têm bagagens? Temos. Devem ter. Não. Que raio de pessoas é que precisa usar o Michel? Sei lá. É o quê? Ela acha que nós temos abreviaturas pegadas. Amboa e não sei o quê. Não, mas Amboa não é abreviatura, é Amboa. Ok. Ninguém percebe. Amboa. Ninguém percebe, é Amboa? Amboa. Amboa. Para ver que é Amboa. É Amboa. É uma gaja boa. Não, diz tudo, diz tudo. Amboa. Amboa. É Amboa. É Amboa. É Amboa. Boa. Fala o boa. Olha, quem votou em mim, vocês são doentes. Ok? O que é que vai ganhar? Horrível. É o que é legítimo. Acho que é um bom conselho para a vida. O que é um bom conselho para a vida? É um bom conselho para a vida. Parece que é um bom conselho para a vida. Obrigada. E aí dentro. E com uma grande distância. O que é isso? Uma grande distância. Uma grande distância. Uma grande distância. É uma boa distância. Oh, realmente? É verdade. Este é o das percentagens, não é? É o que é espionagem. É o que é espionagem. É o que é espionagem. É o que é espionagem, é. Então bora fazer o... As percentagens é giro. É o que é espionagem. É o que é espionagem. É, eu juro que é. É fixe. Espera. Não. Já quero um gato. Eu não sei o que acontece. Nada. O Luís caiu. Eu não ganhei nada. Ele caiu. Ah, onde é que está o Coddy? Iphone... Onde é? Está a ver o mapa, caralho? Não, não estava a ver a total na imagem Isto é muito barulho para mim, eu não sou desta geração Não és desta geração Estou idoso Nunca, nunca, nunca joguei muita merda Estou deixando de 80 Está bem 89, mas conta Sou 80's baby É o 80's baby É verdade De um mito Hoje estive a ver o Zombieland 2 Faz isso Naaa 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 Zombies não é para dizer Por aí Eu já vi o Santa Clarita e gostei Mas pronto, confesso Olha, aquilo é comédia, aquilo não é um filme de homens a sério É um filme de comédia Eu tapo os olhos na Santa Clarita e nas partes em que ela está a comer What the fuck? Tudo em direito Que horror Que horror Ai Zombies Dexter é incrível Hummm Ok, eu escortei o que? Dexter Dexter? Ai ai, Dexter é fixe Gaspionage Let the Gaspionage begin E na última season Dexter vai dar bem Não é a última season Não é a última season Dexter tem boa season Dexter tem boa season Eu queria começar a ver E é na altura em que as seasons tinham 20 e tal episódios E aí demora Complicado Em mais ou menos Comprisos Dois Acho que vai começar a ver O melhor Que ruim para mim não aparece no computador Um Dexter Dexter Não é muito bom Não é muito bom Dexter Dexter Está cheio de pressa Acho que é lower Estou a pensar melhor se cair é lower Isto é americanos Isto é americanos Ai meu deus Sei lá, é boda estranha porque... Que gronto, nem é? Honestamente está mais baixo do que eu pensava O que é que eu pensava estava lá para os cinquentas? Porra Eu para os cinquentas Eu tenho uma desculpa dentro de extra em casa Há pessoas que acham que não há mal? Espera aí que eu estou a procurar uma cena Olha, eu comprei Está? Pois estou para a data Estou para a data Eita 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 Ah pois Pois Quero ir cá E aí eles tem aqueles Tipo os 10 números que têm de dizer e tal Ah não é só tipo número da coisa e Depois tipo 3 Ou informação Deve ser boa a informação não é só o número Fícil Ele não é com pina Ah Qual é? Qual é? Qual é? Quero saber dos números todos? Isto é boa Quero saber dos números tudo Não é caro Quer saber dos números em seu ouro per gallo? Eu sou burro, por que é que eu me ato sempre double, cara? Estou burro! Ato sempre double, estou sempre à espera que seja bem! Vamos, Starbucks! Fast food coffee! Ui! Que bem podes aumentar! Vá, vamos mexer assim! Mas este é um Starbucks! Dá-lhe aquele, tu sabes! Mas isto é dados americanos! Mas há boi marcas a ser Starbucks também! Ah, só tenho que ficar, pera, pera, pera! Ah! Mas a Starbucks tem tipo a melhor área! Os outros são tipo regionais! Ui! Ui! Não pode! Vinga não, bué! Não, não pode, isto é mentira! Bué, a gente vai ao Starbucks, como assim? Filmes! Sim! É o Espílio! É o Espílio! O Starbucks é uma da carne! Está sempre cheio de gente! Pois, por isso é que os ricos todos vão lá! As pessoas não são ricas que trabalham! As pessoas vão mais ao Dunkin' Donuts! Qual a quantidade de pessoas preferem waffles contra pandas? E tem donos! Ei! Esta é difícil! Hum! 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 Os americanos adoram waffles! Será? Não sei pá! Eu nem sei sistema americano! Usando global data! Isto está a dizer global data ali no canto! Diz global data no canto! Higher or lower! Por isso é que deve ter dado 1% na Starbucks! Eu vou botar no 5050! E a resposta correta é? E a resposta correta é? Eu aprendi a fazer Pumpkin Spice aqui na quarentena! Olha! Veja! Por quanto? Espera! O que ficou fixo? É! É canela e nós mescada! Vamos ver quem tem o direito! Pumkin Spice! Pumkin Spice! Pumkin Spice! Pumkin Spice! Pumkin Spice! Eu prefiro música! Eu prefiro música! Eu prefiro música! Refiro música! Não sei se tu prefiro música! Porque a coisa irrita é boi repetitivo! Mas há boi pessoas que me irritam deixar aquilo a tocar! Exato, se estiver em silêncio, é um pouco estranho Porque tu não sabes muito bem se a chamada caiu ou não caiu Mas é que em silêncio tu depois ficas ali em tecido O que é que aconteceu Mas... É tão... ... 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 O que é isso? Se isto for higher vou desistir deste jogo. Um boé gente fala. Foda. O que cara? Mas quem é que... Sai esse trabalho e sabe fazer isso. Exatamente. Quem é que eles foram perguntar isto para ter... Em minha experiência só existe sempre uma única. E chama-se sempre banana dourada. Banana dourada? Banana dourada? Banana dourada. Nunca apanhei essa wi-fi nadinha. Em que parte do corpo, as pessoas mais gostariam de ter a cirurgia de plástico? Vamos ver o que temos. Em outra parte. Ainda vou fazer a recuperação. É uma referência aos Simpsons, a banana dourada. Por que assim nem me votaram bem meu pai? Queria ter votado no nariz e putei no peixe. Agora vamos ver os resultados. Nec. Good. Ok. Eu esqueci. Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Faz sentido. Uma lipoaspiraçãozinha. Exato. A lipoaspiração conta. Bem... Aderão está bem. Está mesmo. Cuidado comigo. Cuidado. Obrigado. Muito bem. Pois é como uma outra. Morreu numa lipoaspiração de rotina. Vamos tentar este. Estão sempre perguntas demasiado específicas para não nós. Por isso é que tem piada. Podemos jogar aquele... Fibat. Acabamos com o Fibat. Ok. Isto é mais para testar isto do que outra coisa, só para ver se isto é interessante ou não. Como é que é isto? Eu acho que nunca has visto isto. Eu acho que não. Cada um recebe uma cena para fazer. O Leon não tem câmara. Então o Leon diz coisas. Tem que dizer coisas. Dizes, dizes, eu. Nós levantamos as mãos e tu olha dizes eu. Então mas espera isto vai dizer que temos uma coisa para fazer e depois temos que fazer o quê? É mais fácil dizer eu também. Não porque se dissermos todos eu, ao mesmo tempo ninguém sabe quem é que diz eu. Vamos ver? É que as câmaras estão bem pequenininhas, pá. É o que eu digo isto. Este não vai resultar assim tão bem. A mim está em baixo e em cima está aqui para a apresentação, mas eu consigo ver grande em baixo as câmaras. Eu não sei. Se ninguém vai receber uma tarefa, faça-os todos em sua mão. Ok? Encontre uma tarefa para os seus dispositivos agora. Ok. 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 Não, se as coisas têm justamente vou dizer eu. Vou fortificar. Sério? me des Growth? Ellie... Eddie nunca foste roubado notificando nada mais de forma. Ohhhh... Nunca foste roubado? Ah, já fui, quer dizer, já fui, mas não fui assaltado diretamente. Ai, não? Não. A tua e a cada vez no comboio em Alhandra? Sim, porque sim. O que é que estás fazendo? Ah, o peito bladaste e a tu chegaste a vir embora. Mas tu foste roubar um teu telemóvel? Mas é que roubaram o meu telefone, mas não me foi diretamente a mim. Eu tinha o telefone numa mala e roubaram-me lá dentro enquanto eu estava a jogar à bola. É ser de assaltado na minha vida. Nunca fui assaltado, nunca me roubaram. Pai, eu pensei que isso contava como assalto. Mais duas hipóteses. Eeeh. Eeeh, eu não lembro. Eeeh, eu também não lembro. Caralho. 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 Caralho, provavelmente eu vomitava muito. Caralho, ainda não apareceu. Calma, Alexandre. Eu nunca. Caralho, só o meu vómito mesmo. Se isso tivesse acontecido a mim, eu tinha me vomitado todo na mesa. O que é que poteu em mim? Ela tem 20 anos e nunca aconteceu! Hummm! Não! Vamos botar todos na casa! Não dá! Quero ter pessoas a vomitar para cima de mim! Só para ver o que é que acontece! Já ajudei pessoas a vomitar, agora a vomitarem-me para cima de mim não! O que é que faz flash? O que é que eu sei? Histórias! O que foi? O que foi? É que depois nós vamos iluminando! Nós temos que derrotar sempre o todo! A questão é, como é que eles sabem quem está a mentir ou não? Alguém! Alguém não aparece a cena! Sim! Alguém não aparece sequer a pergunta! E levanta ou não a mão! E depois tu... ... 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